Aceite o desafio e provoque um desempate Desarme a armadilha e desmonte o disfarce Se afaste do abismo, faça do bom senso a nova ordem Não deixe a guerra começar 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 Vencer só um pouco Não há nada de novo Você fica insatisfeito E não confia em ninguém E não acredita em nada E agora é só cansaço Falta de vontade Mas faça do bom senso a nova ordem Não deixe a guerra começar Obrigado.